Vamos lá rapaziada, eu vou depositar agora aqui 50 dólares na conta de alguém lá no cs.fail. Falaram que os jackpot hoje estão bons e eu vou tentar rapelar os gringos na conta de algum inscrito. Fechar e sortear, vamos lá. Daquele jeitão. E freou, acelerou, freou, acelerou, acelerou, freou, acelerou, acelerou, de novo, freou, 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 parou. Lucas, troca. O link do cs.fail vai estar aí na descrição do vídeo pra você entrar aí tranquilão, sem correr risco de parar no site fake, ok? Vou entrar aqui na conta do inscrito, coisa rápida. Vou depositar aqui pra ele agora usando o código de referência Saulo. Ó, ele já até tava aqui ó, código de referência Saulo, S-A-U-L-L-O, que dá 5% de bônus no depósito. Tem um código secreto, ó, não conta pra ninguém que esse daqui é secreto, hein? Código secreto dá mais 35% de bônus, mas não conta pra ninguém não, fica só pra você. Saulo, super secreto esse código, irmão. O código secreto Saulo dá mais 35% de bônus. Sendo assim, 40% de bônus no depósito. 5 mais 35. Aí, clã, já depositei aqui pra ele. 50 dólares de saldo. É, a nova entrou aqui de graça, né? Os 40% de bônus. Aí que tá, mano. Aqui os 40% de bônus é uma coisa... é diferente, tá? Aí, depositei 50, entrou 20, entrou até um pouco mais do que a gente tá acostumado. Entrou 40 centavos a mais. O que que eu vou fazer aqui, clã? Eu vou transformar a conta dele pra real de novo. Tá aqui, ó, perfeito, ó. 111 reais e esse 272 reais de saldo. Bom, guys, essa skin aqui a gente precisa jogar ela ou aqui no Crash até 3.5, ou na roleta em qualquer um dos números aqui, ou no Double em qualquer um deles também. Aí eu vou perguntar pro chat. Ela tem que ser jogada de uma só vez. O que a gente faz com essa 12, chat? Double, double, double. Todo mundo falando double. Tá. Guys, se der vermelho agora, eu vou... Ela no preto. Deu preto. E aí, chat? 111 reais. O que que nós faz com esses 111 reais? Preto de novo, preto de novo, preto de novo. Todo mundo falando preto de novo, eu fui. 111 reais do preto. Meu Deus, irmão! Vermelho. Verdemos 111 reais. Ah, não, véi. Tá. Agora a gente tem 272 reais aqui. Falaram que o jackpot tá bom. Vamos ver se esse jackpot tá bom mesmo, porque eu só vim aqui pra isso. 50 reais no jackpot, já joguei. O Lucas troca esse cara aqui, ó. Soltando fumaça roxa pela boca. 81% de chance de vencer. Vamos lá, clan. Agora a gente tá jogando com o saldo real. O bônus mesmo foi de beijo. Valendo 176 reais. A gente tem 28% de chance. Vem pra fumacinha! Vem pra fumacinha! É da fumacinha, porra! Vamos! Rapelamos gringos já, irmão! Já tamo com 358 reais aqui de inventário. Ah, que gringo o quê, mano? Agora eu vou um pouco mais de level. Eu vou jogar 36 reais. 114 reais tá valendo esse jackpot. A gente tem 31% de chance. Vem pra fumacinha! Vem pra fumacinha! Aparece a fumacinha? É da fumacinha de novo! É da fumacinha de novo! Esses gringos não tão entendendo é nada, irmão! Já tamo com 447 reais! Só 20 quanto e eu vou deixar engatilhado aqui mais 30. Se alguém entrar muito forte, eu jogo mais 30. Mais 20. Se alguém entrar muito forte, eu jogo mais 20. Mas eu acho que ninguém vai entrar muito forte aqui não, velho. Tá ótimo! Tá ótimo, tá ótimo! 34% de chance pra ganhar 50 reais. Vamos ver. Vem pra fumacinha! Vem pra fumacinha! Ah, velho, a fumacinha tava aqui, mano. Ganhou! Caralho, ganhou o cara que colocou 76 centavos, irmão! Tá, e já tem 400 conto aqui. Já dá pra pegar faca. Dá pra pegar luva, faca, ó. Já dá pra pegar faca aqui pro inscrito. Mano, já tamo no lucro. Era 274 reais. A gente já tá no lucro de... Uns 120 conto, né? De lucro já. Fumacinha, por favor, velho! 20 conto vai virar 150. Vem pra fumacinha! Esse aqui tá difícil. Esse aqui tá difícil. É, esse aqui tá impossível. Veio pra um dos malucos... É, colocou 50 reais. Fia da mãe! Fé! Coloquei 60 reais. Esse pote aqui... Se a gente ganhar esse pote, acabou. Se a gente ganhar esse pote, acabou. E a gente mete o pé. Vamos! Vem pra fumacinha! 30%, vamos! Eita, caralho! 300 conto, velho! A gente tem 20%. 300 conto! Vem pra fumaça! Vem pra fumaça! Não! Não! Não, velho! Era só foto da fumaça e uma... Uma fotinha no meio, velho! 42 reais! 42 reais! Vamos! É agora, velho! É agora! Pra meter-lhe o pé! Pra meter-lhe o pé, velho! Pra meter-lhe o pé! A gente só precisa rapelar esse gringo aqui agora! Ai, vem pra fumacinha! Ia ser insano isso daqui! Vem pra fumacinha! Vem pra fumacinha! Ah, só tinha a foto do cara, velho! Nem apareceu a fumaçota! Quantos porcento a gente tinha? E vocês acham que é válido meter 150 conto? Sim, não! A maioria do chat falou não, então não vou não, velho! Legal! Legal, 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 legal! Vamos! É x1 praticamente! Ou é eu ou é ele! Vem pra fumacinha! Vem pra fumacinha! Fumacinha! É nosso! É nosso! É da fumaça! Porra! Vamos! Vamos! É isso, irmão! 456 reais! Mano, dá pra pegar faquinha! Dá pra pegar alpe! Dá pra pegar uma porrada de coisa aqui! A gente depositou 270 reais, né? 270 virou 450! Mano, eu acho legal a gente parar por aqui! Eu acho legal a gente parar por aqui! Já tá legal! Já tá com o Profit Show! Quem quiser entrar aqui no CS Fail, o link tá na descrição desse vídeo! Na hora de depositar, você deposita usando o código de referência Saulo, que te dá 5% de bônus! E também o código secreto Saulo, que te dá mais 35% de bônus! Concluindo 40% de bônus no geral! Vamos vender tudo, transformar em saldo, tá ligado? A gente vai transformar tudo em saldo e pegar uma skinzinha pra ele, velho! Ó, tem como pegar navaja! Tem como pegar... Ó, o que tem aqui escrito 7, 5, 4, 1... São as skins que estão em estoque, ó! Essa daqui tem uma em estoque! Essa alpe tem 5 em estoque! Essa eagle tem 5 em estoque! Deixa eu ver o perfil dele! Como é que eu vejo aqui o perfil dele da Steam? Acho que não tem nenhum botão, né? É mais fácil falar aqui, ó! Steam Community! Ah, ele já tem uma talon e ele já tem uma luva! Mano, ele já tem uma talon e ele já tem uma luva! Mano, ele tem uma alpe sonho febril, velho! Dá pra nós pegar uma alpe legal pra ele, mano! Olha essa alpe aqui! Factory New Stat Trek! Pode escolher, Saulo, já sou muito agradecido! Ele falou que a gente pode escolher por ele, que ele já é muito agradecido! M4, qual é a M4 dele? Ele tem aqui essas duas! Você ganhou tudo na sorte até agora, irmão? Nós vai decidir na sorte aqui também! Tu falou pra eu decidir, eu não sei decidir! O chat não sabe decidir! Foi! A WP Neo! Então vamos pegar essa WP Neonor Minimal Wear Stat Trek pra ele! Paulinho, eu quero muito ver como que é uma alpe Neonor Stat Trek Minimal Wear! Eu vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? A gente não sabe com quais adesivos ela vai vir, mas é uma alpe que pra mim é sensacional! Pra mim é sensacional essa alpe, velho! Pra mim essa alpe é sensacional! Então, manos! CS.feio, link na descrição! Código de referência, Saulo! Código secreto, Saulo também! Tamo junto, meus lindos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho